Eu agora vou ficar encarregue, juntamente com o Sr. Presidente, de entregarmos estes flyers de sensibilização, mas agora vamos passar para a música. Vamos ouvir Teófilo Granja. Até já. Senhora da minha Pai, sabes como é que te recomendações. Quantas vezes te chamei, quantas te rezei, minhas orações. Quero ver a minha terra, Senhora, para ver a minha gente sonhar. Senhora da minha luz, a que me conduz, onde posso ir? Cada dia aqui me tens, cada dia vais ouvir-me de Ti. Quero ver a minha terra, Senhora, para ver a minha gente sorrir. É bonita a minha terra e agora, e agora, esconder esta saudade é mentir. E lá longe, lá longe, Senhora, há pessoas que eu quero abraçar. De tão longe, viemos embora, E dá-lhe muito a Ti, sem voltar. De tão longe, viemos embora, E dá-lhe muito a Ti, sem voltar. Senhora da minha esperança, que não se canse de me dizer, Que senhora só tem valor, onde houver amor, para se viver. Quero ver a minha terra, Senhora, para ver a minha gente crescer. É bonita a minha terra e agora, e agora, E agora, conhecer esta saudade é morrer. E lá longe, lá longe, senhora, há pessoas que eu quero abraçar. De tão longe, viemos embora, E dói muito a Ti, sem voltar. E lá longe, lá longe, lá longe, senhora, Há pessoas que eu quero abraçar. De tão longe, viemos embora, E dói muito a Ti, sem voltar. E lá longe, lá longe, senhora, Há pessoas que eu quero abraçar. De tão longe, viemos embora, E dói muito a Ti, sem voltar. E dói muito a Ti, sem voltar. E lá longe, lá longe, senhora, Há pessoas que eu quero abraçar. Já sabe, no dia 15, em Castelo Paiva, um grande espetáculo com o Teófilo e também com a Anitta Guerreiro. E a nossa navideada continua em Alva Iazer. É verdade, senhora. Alva Iazer. Alva Iazer.